e sejam bem-vindos a casinha da senha né estou aqui mais uma vez para conversar com vocês né meus amores e aí como é que vocês estão espero que vocês estejam todos bem na graça de Deus viram aí no título graças a Deus conseguimos comprar o nosso carrinho meu esposo tá feliz eu tô feliz então vim compartilhar com vocês meus amores essa minha alegria agora vou poder fazer compras vou poder sair né claro evidente que é com o meu esposo e o meu filho que eles têm carteira de habilitação né eu ainda não tenho nem eu nem a Jéssica mas em breve teremos agora já tem um carro né fica mais fácil então gente olha eu tô muito feliz graças a Deus conseguimos o nosso carrinho tão sonhado ô gente vocês não sabem a luta que foi né grande para a gente conquistar esse carrinho ourei muito ao senhor né falei muito com o senhor o senhor sabe das nossas necessidades né ele sabe das nossas vidas aqui onde a gente mora gente para o atacadão que eu costumo fazer feira feira é quase uma hora de viagem né aí a gente tem aqui pagar carro a gente é de ônibus vinha de ônibus a feira vinha com outra pessoa ou era um ao e danado mas graças a Deus agora né gente aí eu vou poder fazer feira todos os meses um mês e sim um mês um mês não né vou poder gravar mais comparar preço em outros locais né ué que maravilha né aí eu vou gravar em outros mercados em outras regiões assim aqui ao perto né gente não longe aí fica melhor para gente comparar preço buscar peixe preceu maravilhoso sair com a família olha aí eu vou gravar as cachoeira que aqui tem vai ser tudo de bom né gente mas tudo no seu tempo vamos devagar a gente chega lá então meus amores olha já estou aqui ó já estou aqui ó com aqui ó o documento do carro para honra e glória do senhor né então resolvi compartilhar com vocês essa minha alegria tá bom e desejo a vocês gente que e digo também a vocês desejo que todos os seus sonhos se realizem nessa basta você acreditar se você acreditar ele vai se realizar coloca na mão do senhor deixa Deus no controle que na hora certa na hora marcada do relógio o senhor realiza o seu sonho mas você não desista a gente não desistiu foi muita luta foi muito trabalho gente a gente então a gente não tirar uma vista né gente que a gente não sou um rio mas uma espacelinha acessível dentro das nossas condições né até nisso o senhor trabalhou olha como o senhor é bom o senhor usou uma ponte né que foi o nosso irmão lá da igreja irmão Tiago irmão Tiago tudo de bom né que Deus abençoe sua família tá bom então gente olha teve todo um preparo teve toda uma organização gente não podemos fazer as coisas de qualquer jeito não é verdade então vou mostrar agora para vocês meus amores o carro que a gente compramos que o senhor nos abençoou gente vai ser bom porque porque eu fazia feira de três em três meses às vezes por conta da distância porque daqui de onde eu moro para lá que eu já falei para vocês é é quase uma hora de viagem a sair no centro de Caxi é muito longe a gente tem que pagar carro a gente tem que ir de ônibus eu vim de trem era toda aquela uê né então por isso que eu só ia de três em três meses no atacadão às vezes faltam as coisas no decorrer desses três meses mas lá as coisas é mais de a gente tem que fazer conta do que aqui onde eu moro porque eu moro distante do centro né e agora com o carro vai facilitar bastante a nossa vida vai facilitar bastante graças a Deus então toda a honra e toda glória seja dada ao Senhor e eu quero agradecer a meu Deus estou de coração agradecido a ele pela benção que ele ele proporcionou na minha vida para mim para minha família esse carro vou mostrar para vocês com muita 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 satisfação vamos que vamos olha gente olha aqui o nosso carro gente olha Deus como é perfeito maravilhoso ele realiza sonho olha gente do céu eu vou filmar aqui ó tudo direitinho para vocês tá vendo gente esse foi o carro que o Senhor nos deu gente você não sabe o quanto estou feliz agora eu vou poder fazer comprinhas melhor ainda vou poder andar mas por enquanto eu vou depender do meu filho do meu esposo da gente só vou poder andar quando eles puderem ir comigo como eles trabalham aí eu vou ficar dependente deles até eu e Jéssica aprender a dirigir olha gente o que eu tenho para dizer para vocês gente que saiba que Deus realiza sonho nunca desista dos seus sonhos porque na hora certa o Senhor vai realizá-lo tá bom só basta acreditar e ter fé porque sem fé é impossível realizar os seus sonhos ter fé e acreditar né meus amores então meus amores olha aí ó tô mostrando para vocês o carro que o Senhor nos abençoou gente Deus é perfeito Deus é perfeito em tudo que faz olha aí no sol vamos ter que cuidar do nosso bem né mais um bem que o Senhor nos deu então meus amores olha aí tá ouvindo os cantados dos pássaros até os pássaros estão cantando de alegria olha olha que maravilha gente agora eu vou abrir o meu carro e vou mostrar um pouquinho para vocês eu lá dentro toda boba eu tô gente chegou a hora vamos abrir o nosso carro só não vou andar né gente claro né mas eu vou abrir aqui um pouco para vocês olha gente olha gente olha o nosso carro tudo de bom gente olha como Deus é maravilhoso agora meus amores agora eu vou entrar no meu carro que Deus me dê eu vou desfluir uau tô chique de doer agora de carro o motorista afobada que ficou presa dentro do carro que eu não sabia como abriu gente chique de doer agora eu estou então meus amores beijo no coração que Deus me abençoa a cada um de vocês acredite que seu sonho pode se realizar assim como o Senhor realizou o meu tá olha o sol no meu rosto tá delicioso esse sol hoje então meus amores tchau até o próximo vídeo o